Tem sido intenso o trabalho da Polícia Militar de Barretos, através de suas equipes especializadas, como a Força Tática, ROCAM, CANIL e outros, no combate ao tráfico de drogas, cumprimento de mandados e patrulhamento ostensivo em praticamente todos os setores da cidade, culminando nesta semana com a Operação Endurance, que resultou em nove prisões e diversas apreensões de drogas e outros objetos. Todo este trabalho tem sido realizado de forma estratégica pelo Comando do Policiamento em Barretos, visando garantir a maior segurança possível da população e inibir a ação de criminosos, sendo que após a Operação Endurance, a Polícia Militar realizou nesta quinta-feira a Operação Saturação, fiscalizando veículos e seus condutores no trânsito de Barretos, sendo estes trabalhos comentados pelo capitão Marlon. Na data de hoje, estamos realizando a Operação Ômega, na cidade de Barretos, e com o intuito de inibir os índices criminais, diminuir a criminalidade na cidade, inclusive com patrulhamento nos bairros mais distantes e na área central também, de acordo com a análise que é feita da criminalidade, das ocorrências de crimes na cidade. A gente espera obter o melhor resultado, que seria não ocorrer crime nesse horário da operação. O objetivo principal é a prevenção na data de hoje. Também foi comentado pelo capitão Marlon que as pessoas precisam evitar usar as redes sociais para divulgar de forma equivocada as operações realizadas pela Polícia Militar, a fim de não beneficiar com informações pessoas que atuam às margens da lei. Colabore com a segurança da sua cidade, colabore com a Polícia Militar, a gente programa bloqueios e operações em vários pontos, e de acordo com a localidade da viatura, é para a segurança da população. Se a população de bem indicar de forma displicente onde o policiamento está, isso acaba extrapolando as pessoas de bem e, por vezes, chegando a criminosos, que acabam por utilizar essa informação a seu favor e contra a segurança. Então, a pessoa pensando que está ajudando, está atrapalhando.